Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim, Rita, ali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João Quando eu te encarei de frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto o que vi De mau gosto, mau gosto É que Narciso acha feio O que não é espelho E a mente apavora O que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes E foste um difícil começo Afasto que não conheço E quem vem de outro sonho Feliz de cidade Aprendi depressa a chamar-te de realidade Porque és o avesso do avesso Do avesso do avesso Do povo oprimido nas filas Nas vilas, favelas Da força da grana que é Que destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe Apagando as estrelas Eu vejo surgir teus poetas De campos e espaços Tuas oficinas de florestas Teus deuses da chuva Pan-Américas de Áfricas Utópicas Tumulo do samba Mais possível novo quilombo de zumbi E os novos baianos Passeiam na tua garoa E novos baianos Te podem curtir numa boa E novos baianos Passeiam na tua garoa E novos baianos Passeiam na tua garoa E novos baianos Passeiam na tua garoa E novos baianos Passeiam na tua garoa